Como é seu nome? Pedro. O que aconteceu na reunião do jejum? Olha, pastor, eu cheguei na reunião do jejum, nada dava certo na minha vida, né? Eu pegava um emprego, dava um ano, eu ia ser mandado embora sem motivo nenhum, e aí Deus foi me transformando e me dando ideias. Aí foi quando eu recebi uma proposta de abrir o meu próprio negócio, né? Que antes disso eu fui fiel a Deus, eu comecei a ser fiel no dízimo, nas ofertas, comecei a fazer propósitos que eu não tinha condição nenhuma de fazer. Pela fé. Pela fé, pastor. E abrindo esse próprio negócio, pastor, na hora que eu me vi naquele negócio, eu já tinha um estoque grande, mas nisso, pastor, eu não tinha um real no bolso, não tinha nada. E eu já estava com um estoque enorme de produtos, e de repente as coisas começaram a abrir, as portas começaram a dar certo, os clientes começaram a surgir, clientes que não surgiam, e começaram a surgir, e eu comecei a colocar mais força ainda no jejum. A ponto de chegar uma pessoa, de vir de Assis pra cá, e falar assim, Pedro, hoje você vai dar um treinamento pra uma pessoa que ela vai ser representante nosso, fora do Brasil. Essa pessoa, ela tem nacionalidade de árabe, ela é dona de uma loja aqui em Londrina muito famosa, ele é formado em advocacia, e aí ele chegou pra mim e falou assim, eu vou levar isso pra fora, porque lá vai ter que ser em grão em grão, vai ter que ser o crescimento da nossa empresa, porque lá tem grandes marcas, né, pastor? E ele falou assim, então essa nossa empresa vai crescer pra fora do país, que é em Miami. Que nem o senhor falou um dia, né, a dupla honra nossa irá vir. E foi através do jejum que eu tô dando um testemunho atrás do outro, ou seja, uma coisa que começou aqui em Londrina, sem eu ter o conhecimento de nada, hoje tá expandindo pro Paraná inteiro. Mas não é só isso não, além das conquistas financeiras, econômicas, em todas as áreas, como tá hoje o interior do Pedro, a alma de Pedro? Eu voltei pra igreja através da oração que a minha mãe fez pra mim. No dia que ela fez isso, pastor, na outra semana eu já tava aqui, entregando a minha vida pra Deus. Eu me libertei, pastor, de tudo, de tudo. E mais ainda, o mais importante disso tudo foi o meu batismo. Foi quando eu senti que nessa reunião do jejum das causas impossíveis, que eu tinha que se batizar, eu tinha que ter a vida com Deus. Porque não basta, pastor, a gente ser bem financeiramente, a gente ter uma vida estável, a gente não ter necessidade de nada mais. Se a gente estiver vazio do Espírito Santo de Deus, hoje eu posso dizer pro Senhor que hoje eu sou feliz em todos os sentidos. Hoje não há ninguém mais no mundo que me prenda, que é o que mais importa pra mim. Hoje eu não coloco minha vida financeira só em primeiro lugar, eu coloco Deus em primeiro lugar. Tudo isso atribua aqui, pastor. E ainda eu digo mais pras pessoas que vão ver esse testemunho, pras pessoas crerem em Deus. Porque quando a gente começa, é uma luta. Mas quando a gente vence tudo isso, a gente vê que Deus faz muito mais do que a gente imagina pra gente mesmo.